Na última quarta-feira, a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação lançou mais duas ações decorrentes do programa Tempo de Aprender. Um curso online voltado à formação de gestores educacionais e o SORA, o Sistema Online de Recursos para Alfabetização. Esta é a nova página do programa Tempo de Aprender. O SORA é uma ação que está no eixo 2 do programa, então basta clicar neste ícone para acessar esta página na qual você vai fazer o seu cadastro. Bom, vamos conhecer agora a plataforma. Nela, você tem o curso Práticas de Alfabetização, que está integrado à plataforma, uma vez que nela nós temos os seis componentes essenciais para a alfabetização. Aqui está o repositório, contendo os recursos, estratégias de ensino, extraídas do curso Práticas de Alfabetização, são 38 estratégias disponíveis aqui no SORA, Temos as atividades, veja aqui uma das 50 e 5, 50 atividades disponíveis no sistema e, por fim, os recursos adicionais, como, por exemplo, esta ficha aqui, que é utilizada pelos professores para ensinar as relações entre letras e sons. Voltando ao sistema, o professor pode, então, cadastrar suas turmas, uma ou mais turmas, elaborar o seu plano de aula, veja aqui o repositório com estratégias, atividades, recursos adicionais, e o professor vai compondo, então, o seu plano dia a dia, planejando as atividades de acordo com suas necessidades. O professor também pode cadastrar os alunos no SORA para monitorar o desempenho de cada criança. Então, se você é professor e atua na pré-escola ou nos dois anos do ensino fundamental, faça a sua inscrição e acesse o SORA, o Sistema Online de Recursos para Alfabetização. Mais uma ação decorrente do programa Tempo de Aprender. Tempo de Aprender.